Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Coen na Conta Hoje eu vou estar gravando aqui para vocês mais um conteúdo sobre a ADA Cardano Que foi adicionada recentemente na Fawcett Pay Eu vou estar trazendo aqui alguns conteúdos para vocês estarem ganhando a criptomoeda ADA Cardano Então a ADA Cardano foi adicionada aqui na Fawcett Pay Eu vou estar usando aqui a Keranko, uma Fawcett aqui para estar ganhando aqui em ADA Então tem um valor fixo aí que você vai estar ganhando por dia, de acordo aqui com o site Eles pagam aqui a cada 10 minutos, tá? E você vai ter aí 24 chances por dia em cada criptomoeda listada lá no site Tudo que você vai precisar fazer é ter uma conta cadastrada na Fawcett Pay E você vai usar aí o seu e-mail que você usa aí para fazer login na Fawcett Pay Para estar acessando aí a Fawcett Então o primeiro passo, você colocou lá o seu nome de e-mail, né? Clicou ali no som robô, tá? O capítulo normalmente é feito sempre ali nas Fawcett Clicou ali em Jet, tá? Um botãozinho verde ali, você vai estar entrando nessa tela aqui Então você fez aqui o login dentro da plataforma Não é necessário nenhum cadastro, é só o login usando aí o seu e-mail Você vai ter aí a lista de moedas aceitas aí, tá? Que você pode estar ganhando, você pode clicar em cada uma delas E aqui a gente vai estar clicando aqui na moeda ADA, tá? Que é a moeda aí, abreviada aí da Cardano Então aqui, ó, ele te informa aqui quanto você vai ganhar ali por recompensa diária, tá? São 24 vezes por dia que você vai fazer ali cada atividade E você vai clicar aqui em Klein, tá? Para você estar resgatando aí a sua fração aí da ADA Cardano Então você clicou ali, ó, para desbloquear aqui um capítulo Vai aparecer assim, ó Normalmente já aparece ali logo concluído, logo de cara Você clicou ali no botão Klein Cardano Ou seja, resgatar Cardano E automaticamente o dinheiro vai ser transferido lá Para a sua carteira da Fawcett Pay Não tem nenhum mistério, é bem fácil mesmo Estar executando aí essa falsete A cada 10 minutos você pode estar ganhando aqui a da Cardano E outras criptomoedas também Que você pode estar conferindo lá no próprio site Então, recapitulando, você precisa apenas da carteira da Fawcett Pay Colocar o e-mail e clicar lá no botão como eu te mostrou ali para vocês Para estar desbloqueando aí a cada 10 minutos Vou estar atualizando aqui a minha página da Fawcett Pay Para mostrar para vocês aqui o nosso pagamento recebido aí na nossa conta Todos os pagamentos feitos da Fawcett As transações recentes ficam aqui na sua conta principal Como vocês podem ver ali aparece o nome do site As frações recebidas e a data ali de pagamento Dia 26 de agosto de 2023 Recebemos aí o nosso primeiro pagamento aí da Cardano Então aqui você consegue ver, acompanhar ali quantos resgates faltam ali ainda Você atualiza a sua página a cada 10 minutos Retorna aqui e faz as atividades normalmente ali da mesma forma De vez em quando aparece aqui alguns anúncios Você fecha e recarrega ali a página Para estar fazendo aí o seu resgate novamente Então ali no topo você tem ali alguns links para algumas moedas E aqui na página principal também É só clicar ali ou compartilhar também o seu link Para estar ganhando comissões aí de referências Gostou do conteúdo? Inscreva-se, deixe o seu like e comente caso tenha alguma dúvida